Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, como vocês podem acompanhar aqui Estou trazendo um vídeozinho, mais um vídeo da nova geração E tem um fantasma aqui dentro do meu carro O que vocês estão vendo aqui? Galera, eu vou ensinar pra vocês aquele mesmo sistema De entrar nos locais lá Só que agora você pode entrar dentro dos veículos É a mesma coisa, você vai subir em cima do veículo aqui Simplesmente vai segurar o touchpad aqui Pra abrir esse menu aqui de interação, correto? Você vai vir aqui, ativar o modo passivo Clicou ativar o modo passivo Clicou de novo, desativa o modo passivo Aguarda um pouco Que você automaticamente vai ser transferido para dentro do veículo Certo galera? Então vamos lá Pera aí, ó Já era Estamos aqui dentro, ó Está aí o Shady aqui Dentro do veículo Por que eu fiz nesse carro? Porque esse carro aqui é um carro da rua Pra mostrar pra você Se você infelizmente não tiver grana nem leve Pra poder fazer isso num tanque Que nem tem ali um tanque esperando a gente Pra gente fazer dentro do tanque Beleza Caso você estiver tranquilo Caso você não estiver Você pode fazer dentro do ônibus Pode pegar o carro que você quiser E fazer essa parada Então, já fizemos aqui no carro Agora é hora de fazer dentro do tanque Que pra mim vai ser o mais da hora de todos Você viu que o Shady já foi ali Então é a mesma coisa Segura o touchpad aqui Pra ativar meu modo passivo Ainda vai demorar 12 segundos Então você vai conseguir ficar lá dentro E automaticamente, velho Vai ser meio que um God mod ali Sei lá Até o cara destruir o tanque Pra te matar Vai demorar pra caramba Então dá pra você aloprar a galera A partir do momento que tiver um tanque ali Certo? Ativa o modo passivo Desativa Aperta o X Pra confirmar o X Novamente pra desativar Aguarda os 9 segundos Como vocês estão vendo aí Tá explodindo a porra toda ali E quando finalizar Eu vou ser Jogado pra dentro do tanque Que é o mais foda Lembrando que se você sair Certo? Você sair das entrelinhas aqui Você não consegue voltar Então tem que tomar um pouquinho de cuidado Né? Você vê o que tem de ver Depois disso Você pode sair tranquilamente Pra quem nunca viu Aqui ó Neste local é onde fica o personagem Eu vou pedir pro Shady Shady Entra no tanque Como se você fosse pilotar aí o tanque Você vai ver que o personagem vai ficar aqui Todo torto Tá lá Tá vendo? Em cima da cabuzanfa Em cima da roda Não anda não, viado Cabuzanfa ali em cima da roda E é muito louco Nós estamos aqui dentro do tanque E agora deixa eu colocar aqui Eita porra Sai daí Colocar aqui Não anda não, viado Você vai me matar Calma aí que eu não finalizei o vídeo ainda Sua bicha Vou colocar aqui em primeira pessoa Pra que vocês possam acompanhar Aqui ó lá O tanque tá Todo torto ali Todo destruído Todo esquisito Ali Shady Tá enfiando bala nos carros E aí dá pra você também Tacar le pau Aqui ó Nesse carrinho Marcos Vamos pegar aqui a nossa Minigun E dá pra você ficar aí Destruindo todos os carros aí Quando vier a polícia Não tem problema nenhum Você vai estar dentro do tanque Com toda essa cobertura aqui Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorite esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Quero mais uma vez Agradecer a presença de todos vocês Valeu galera Vocês são mais do que foda Sempre ajudando aí Na avaliação e na divulgação Do canal Gostou já sabe Deixe seu like favorito Compartilha Pra poder ajudar O canal no crescimento Que mais e mais pessoas Acabam conhecendo Qualquer dia desse Eu vou fazer um vídeo Explicando pra vocês O que funciona Pra que realmente serve Like e favorito Porque tem muita gente Que pergunta Se eu ganho dinheiro Com like e favorito Então eu vou fazer Um vlogzinho E nisso eu vou explicar Pra vocês O real motivo De pedir um like De pedir um favorito E mostrar pra vocês Como é que funciona Então é isso Desde já meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E eu fui